No balanço de 2019, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, destacou o incentivo ao empreendedorismo, a digitalização de serviços públicos e a redução do número de decretos. O ministro conversou com a nossa equipe. Além de administrar toda a estrutura de comunicação, tecnologia, logística e pessoal do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral atua na racionalização de normas que impactam diretamente na vida do cidadão. Em 2019, mais de 2 mil decretos foram revogados. Nós observamos, quando assumimos o governo, que havia uma quantidade absurda de normas em vigor no país. Muitas delas já não tinham efeito prático algum, essas foram fáceis de serem revogadas, mas, sobretudo, pela determinação do presidente Jair Bolsonaro, foi que nós tornássemos o país um país menos complicado. Para tornar a vida do brasileiro que quer empreender mais simples, a Secretaria-Geral trabalha com o Banco Mundial na análise de indicadores para medidas que melhorem o ambiente de negócios no país. Por meio do Doing Business, está sendo feito um diagnóstico para que o governo possa adotar medidas de desburocratização. Em outra frente de atuação, a Secretaria-Geral trabalha na modernização do Estado com a digitalização de serviços. Ao todo, 458 serviços voltados ao cidadão já são oferecidos pela internet. Nós começamos a centralizar e facilitar de maneira muito intuitiva e de forma fácil de se entender esse acesso do cidadão àquilo que o governo tem de serviço a oferecer. Então, nós que prestamos serviço às pessoas, temos que fazer isso de maneira prática, objetiva, clara, de fácil compreensão.